A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na região central de Florianópolis, é nesse espaço que funciona o Centro de Apoio às Câmaras Municipais. O centro foi inaugurado no início de 2017, com o objetivo de valorizar o trabalho desenvolvido pelos vereadores catarinenses. Ele é um espaço de relacionamento institucional entre a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais de Vereadores. Além de um escritório de apoio, que a gente disponibiliza um espaço para fazer reuniões, computadores com impressora, enfim, todo material de apoio que ele precisa para realizar algum trabalho, ele conta também com uma assessoria jurídico-legislativa. O servidor Sérgio atua na consultoria legislativa e jurídica. Segundo ele, as principais dúvidas dos vereadores são sobre a constitucionalidade das propostas. Como muitas câmaras não têm estrutura suficiente para atender todos os vereadores, muitos recorrem ao Centro de Apoio em busca de orientação. Todos os partidos são bem-vindos. Nós temos uma demanda muito grande de consultas, uma demanda muito grande de consultas. Eles nos procuram bastante, é surpreendente o número de vereadores que nos procuram. E a gente procura atender eles, dando a melhor orientação possível. Toda a estrutura oferecida pelo SEAC é gratuita. O atendimento pode ser feito pessoalmente ou através dos contatos disponíveis na internet. Desde que o espaço foi inaugurado, quase 7 mil vereadores passaram pelo setor. A Juliana de Leoberto Leal e o Gilberto de Urubici aprovaram o local. É super importante para nos orientar, todos os vereadores. Isso é muito importante, nós temos onde buscar apoio ao vereador para trazer, sem dúvida, os projetos que vêm da iniciativa de qualidade de vida nos seus municípios. Além da consultoria legislativa e jurídica, o Centro de Apoio às Câmaras Municipais também atua na divulgação de boas práticas desenvolvidas pelos vereadores. Se o vereador tem algum projeto que tenha causado algum impacto positivo na sua comunidade ou na própria Câmara, ele pode compartilhar no nosso site. Nós vamos compartilhar com a autorização dele entre todas as Câmaras e vereadores do Estado. Para que eles possam crescer juntos, porque muitas Câmaras Municipais, especialmente as menores, as cidades mais do interior, têm muitas dificuldades de atuação, dificuldades de recurso e a ideia é fazer com que eles compartilhem entre si esses projetos e cresçam juntos.